Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou tirar os filhotes do ninho com vocês, alguns filhotes eu já tirei, foram os filhotes que apareceram no vídeo de sábado, que os pais estavam arrancando as penas dele, mas eu estou com mais filhotes no ninho e no vídeo de hoje eu vou tirar os filhotes de calopsita e de periquita australiana do ninho. Tem muito casal que está com ninho, muito casal que está com ovo, eu não vou abrir todos os ninhos, eu quero deixar isso bem claro no começo do vídeo, eu vou abrir de calopsita, são 4 ninhos se eu não me engano, 2 eu vou tirar filhotes e 2 eu só vou mostrar os filhotes que estão lá dentro porque eles provavelmente ainda estão muito novinhos. Na hora que eu abrir um ninho, se eu ver que está no tamanho bom para tirar, eu tiro ele junto com vocês. E de periquita australiana eu vou abrir mais 2 ninhos também, esses é certeza que eu vou tirar os filhotinhos, tá? Antes da gente continuar com o vídeo, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente aqui no Instagram, ó, tudo cai lá primeiro, é arroba berçalho das aves. Então, bora para o vídeo! Eu vou tirar os filhotes, gente, eu vou deixar eles dentro dessa caixa aqui, essa caixa está forrada com essa palha de hamster, também conhecida como maravalha, você compra ela em casa de ração, loja de agropecuária. É uma caixa, é uma caixa assim, é um tapoar praticamente, de 15 litros, tá? Plástico, com tampa, e na tampa eu fiz esses furinhos. Você precisa fazer furinho assim? Não, não precisa, você pode fazer umas bolas grandes assim, não tem problema. Eu fiz assim porque eu acho mais bonitinho. Isso aqui é mais coisa minha do que a necessidade da ave, tá? Os furinhos tem que ter para a entrada do oxigênio, senão você mata a sua ave asfixiada. Aí se você não tiver paciência de fazer esses furinhos assim, só corta uns buracos maiores que não tem problema. Esses furinhos eu fiz com a chave de fenda, coloquei no fogo e fui furando, fazendo furinho por furinho, certo? Então vamos lá. Eu vou tirar o filhote de calopsita e de periquita australiano. Primeiro eu vou tirar os de calopsita, que vão ficar nessa caixa, depois na outra caixa eu vou deixar os de periquita australiano. Aqui a turminha. Bom, esse ninho aqui está com dois filhotes, eles eu não vou tirar, mas eu vou mostrar como estão os filhotes com vocês. Esse ninho aqui está com quatro filhotes, eles eu vou tirar. Esse aqui está com três filhotes, esse aqui eu vou mostrar, eu não sei se eu vou tirar ainda ou não, eu vou ver primeiro. Esse aqui está com ovo, esse aqui está com três filhotes que eu vou tirar também. Esse aqui está com ovo, eu não vou mexer nesse ninho. E os outros, gente, estão tudo com ovos, tá? Esses dois aqui são... É o casal que estava batendo nos filhotes, que eu tive que tirar os filhotes no vídeo anterior. São aqueles dois ninhos ali, eles estão vazios. E aquele também. O resto, gente, está tudo com ovo, eu não vou abrir, tá? Os ninhos aqui da parte das calopsitas, o que eu vou abrir mesmo é esses três e esse aqui. Depois disso a gente vai lá para fora, para eu tirar a ave dali também. Então, eu vou começar com esse aqui em cima, que eu preciso ver como estão os filhotes aqui. Dois filhotes. Um mais novinho. E esse aqui, pelo que eu estou vendo, gente, é uma silvestre. Uma silvestre pérola. Vou colocar um pouco de toalho aqui. Esse ninho aqui está quase... No ponto, assim, para poder estar limpando, tá? Vou devolvê-lo lá agora. Daqui a alguns dias eu tiro esses filhotes aqui dos pais dedos. Bom, próximo ninho. Esse aqui é um ninho que eu vou tirar os filhotes, tá? Esse aqui é um casal lutino, cara amarela. Eles são portadores de cara branca. Os filhotes deles estão mega grandes. E agora eu vou tirar eles aqui com vocês. Olha lá. Um filhote lutinho. Mais um filhotão lutino. Um bebezão lutino, cara branca. Muita gente conhece como albino. Mas a pronúncia é certa. É lutino cara branca. E esse aqui, gente, ele está menorzinho. Mas eu vou tirar ele também, tá bom? Mais aí um lutininho cara branca. Conhecido como albino. Conhecido como albino. O ninho, ó. Vocês podem ver. Parece que ele está sujo. Mas se vocês repararem, gente, ó. O cocôzinho dele, ó. Está bem sequinho. Está vendo? Quando o ninho está desse jeito, sequinho, não precisa estar limpando, ó. Está super sequinho, tá? Agora para esse casal aqui eu vou dar o descanso. O que seria o descanso? Eu vou colocar o ninho hoje. Segunda-feira. Vou deixar o ninho para eles vazio até amanhã. Terça-feira. E amanhã, no final da tarde, eu tiro o ninho. Eu tirei o ninho. O casal vai ficar dois meses sem o ninho. Que esse tempo é o descanso da ave, tá? Tem muita gente que estava me perguntando como que é essa questão do descanso. Se tem que separar o macho da fêmea ou a fêmea do macho, vice-versa. É só tirar o ninho. Bom, vamos aqui agora para o casal de baixo. É mais um casal loutino. Esses aqui não são portadores de cara branca. Eles estão com três filhotes, tá? Os filhotes deles eu não sei se eu vou tirar ainda. Talvez eu tire. Vamos ver como é que eles estão. Estão bem grandão os filhotes. Bem alimentado. Estão todos muito bem alimentados. Eu vou deixar mais uns cinco dias esses filhotes aqui. De cinco a sete dias. Depois eu tiro. Eu vou esperar pelo menos sair as penas igual saiu esses aqui, tá vendo? aí quando sair as penas eu tiro eles. Por enquanto só tá com o canhãozinho. aqui eu demorei um pouco pra tirar o filhote, ó. O pai até expulsou um bebezinho do ninho já. Aqui é um casal auto-sexado, tá? O macho é lutino a fêmea é uma silvestre. Pra quem não sabe a silvestre é a ancestral, tá? A ancara amarela. Então tudo que nasce lutino é fêmea e tudo que nasce silvestre é macho. Alá, mamãe. Sai, mamãe. Eu já pego aquele outro filhote lá. Bom, então aqui essa linhada deles, ó. Deu dois lutinos. No caso, esses dois lutinos são duas fêmeas, tá? Uma. E esse aqui, como é igual a mãe dele, seria um macho, tá bom? Um casal auto-sexado é assim. O que nasce da cor do pai é fêmea, o que nasce da cor da mãe é macho. Isso, gente, tem vídeo aqui no canal. Como montar um casal auto-sexado. O ninho deles é a mesma coisa, ó. As fezes, sempre muito sequinha. Tá vendo? Não suja nem o fundo do ninho. Então quando as fezes estão sequinhas assim, ó, eu não limpo o ninho. Porque não tem necessidade, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou devolver o ninho pro casal. Vou deixar lá de um dia pro outro. e depois eu vou dar o descanso. Ó, papaizão e mamãe. E agora eu vou pegar aquele filhote que tá ali no fundo. que tá ali no fundo. Então aqui, gente, esses foram os filhotes de calopsitas que eu tirei agora, tá? Tirei filhote de um, dois casais Esses dois casais me venderam quatro, cinco, seis, sete filhotinhos, certo? Esses filhotes aqui, eu vou tratar eles na papinha Três vezes ao dia, dez ml cada refeição Tirando esse menorzinho aqui Esse menorzinho eu vou tratar quatro vezes ao dia Agora Agora nós vamos lá Pra eu poder tirar os filhotes de periquito australiano Bom, os filhotes de periquito australiano, ó Eu vou deixar na mesma caixa Mesma caixa que eu digo assim Mesma medida, mesmo tamanho, tá? Mesmos furos, ó Mesma serragem Eu vou tirar os filhotes desse ninho aqui de periquito E os filhotes desse ninho de periquito Aqui eu tenho filhote de agaporni Aqui também eu tenho filhote de agaporni Mas esses dois casais aqui são dois casais meio chatos Então eu não vou abrir o ninho pra vocês estarem vendo os filhotes, tá? Os filhotes deles vocês só vão ver quando eu já tirar e já tiver dentro da caixa Ou eu faço um vídeo tirando os filhotes porque daí não tem problema, tá? Primeiro ninho que eu vou mexer é esse aqui Que é um casal de periquito que eu tenho azul Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá All right Esse casal aqui deu quatro filhotes Infelizmente, alguns morreram dentro do ovo Não conseguiu sair Esses filhotes estão com mais ou menos entre 20 a 23 dias de vida, tá, gente? Olha, já estão bem encanadão Só um aqui que tá mais tico-tico Esse aqui, pelo jeito, ele vai ser branco Não tem nenhuma marcaçãozinha Olha lá E o ninho, como vocês podem ver, eu não precisei limpar nenhuma vez Deixa eu abrir a outra porta pra ver se fica melhor Ó, bem sequinho, ó Tá vendo? O ninho, eu não limpei ele nenhuma vez, ó E ele tá mega sequinho Olha lá Também vou dar descanso pra esse casal Devolvo o ninho pra eles verem Que não tem mais filhote aqui dentro Que eles não precisam comer o tanto que eles estão comendo Que quando eles estão com filhote Eles comem bastante pra alimentar o filhote E depois eu tiro o ninho pra poder tá dando descanso Agora nós vamos pro outro É um linha azul com linha verde E eu acho que ela não porta Linha azul Então os filhotes nasceram Tudo linha verde Mas com um tom amarelinho Eu achei que ficou a coisa mais linda Eles deram seis filhotes E a primeira ninhada deles, ó Saiu amarelo com azul Saiu amarelo com verde Amarelo com preto São bastante cor diferente Saiu preto com amarelo Amarelo com azul Amarelo com azul E tem uns mais novinhos Mas eu vou tirar todos, tá, gente? Vou tirar todos Eu não arrisco mais deixar filhote Porque eu tenho medo Do casal matar Que uma vez eu deixei Porque o filhote era bem mais novinho E o casal acabou matando Esse casal também é um casal Que agora vai ficar em descanso O porquê, gente Que eu dou o descanso pra ave A ave Ela se desgasta muito Principalmente a fêmea Cuidando Dos filhotes, tá? Ela já perde calço Por causa da postura Depois ela ainda tem que alimentar Todos os filhotes E quem tem criação Sabe que é Só de ver É um trabalho bem desgastante Aí pros casais Então qual que é a intenção Do descanso Você respeitar a sua ave, tá? Dar um prazo Pra ela poder se recuperar Descansar Curtir o namoradinho dela lá Respeitando assim O seu animal, tá? Em troca eles retribuem Deixam você mexer nos filhotes Cuidam bem dos filhotes Então é uma retribuição aí Bem gratificante Agora eu vou deixar Eu tô com três caixas de filhotes Os periquitos Aqui tem dez periquitos Seis de um casal E quatro do outro E eu vou mostrar Todos os filhotes Agora que eu tenho aqui Tá bom? Que eu já tirei do ninho Bom, então aqui eu tenho Os filhotes de periquito, tá? Os filhotinhos de periquito Que eu tirei com vocês Eles ainda estão bem assustadinhos Não estão acostumados comigo ainda Esses filhotes aqui Eu vou alimentar Os maiores Três vezes ao dia Cinco ml cada refeição E eu tenho três menorzinhos Que é esse aqui Este aqui E este aqui Esses menorzinhos Eu vou alimentar quatro vezes ao dia Cinco ml cada refeição Aqui tem as calopsitas Eu já falei pra vocês Como que eu vou alimentar elas Certo? E aqui Tem aqueles filhotes Que os pais estavam batendo Que eles já estão acostumados comigo Como vocês podem ver Já vem tudo correndo Pedir comida Eles não ficam Abaixadinhos assim Com medo Ele já vem até mim E aquele mais novinho Está aqui também Um mais novinho O novinho eu estou alimentando Quatro vezes ao dia Dez ml cada refeição E os maiores Eu já passei pra três vezes ao dia Dez ml cada refeição O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esquece aí De curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal Ativa o sininho Pra receber as próximas notificações E segue a gente lá no Instagram O Instagram é esse aqui do lado Tudo cai lá primeiro E até a próxima E até a próxima